Olá! Eu conheço-te! Vem atrás de mim! Onde está o polegar? Onde está o polegar? Estou aqui! Estou aqui! Diz-me como estás tu? Estou bem, obrigado! Vamos brincar! Vamos brincar! Onde está o indicador? Onde está o indicador? Estou aqui! Estou aqui! Diz-me como estás tu? Estou bem, obrigado! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos cantar! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Onde está o mindinho? Estou aqui! Onde está o mindinho? Estou aqui! Onde está o indicador? Estou aqui! Onde está o polegar? Estou aqui! Estou aqui Estou aqui